Fala galera, saindo agora pra fazer uns corres, loucos, resenha da porra foi ali, porque tô procurando aí um lugar pra colocar bloqueador na moto né, já tá com rastreador graças a Deus, mas eu vou colocar o bloqueador também né, segurança nunca é demais. E fui ali na oficina ali de um brother, o cara me reconheceu velho, pelo canal, que viagem do caralho, sendo reconhecido aí velho, porra valeu mesmo velho, esqueci até o nome do brother agora né, foi porque ele falou rápido comigo, eu já dei adesivo pra ele, dei adesivo pros caras lá do canal, Eu disse que tem um grupo aí que se encontra todo domingo, a partir das 3 horas da tarde ali na equina, na altura da Coca-Cola, e vou ver se eu chamo a galera da equipe dos moleques do asfalto pra gente representar lá também, chegar a galera geral lá de fardinha, e junto junto né. Vindo ali agora o prazer, fazer uns corres, daquele jeito, na loucura, mas com consciência né, engraçado a galera fala né, que às vezes eu digo isso, não, tá na loucura mas tá com uma consciência, porra você é louco, lógico que não tem consciência, mas é, vocês entenderam, enfim, entenderam muito bem qual é a minha intenção. Caralho velho, tô com saudade bicho, de viajar velho, na moral, a porra, vai saber que modelo de moto é aquela. E aí galera, queria falar com vocês também aí mano, lembra daquela, daquele problema que a minha moto tava, de descer marcha e tal, então. Eu achei que era, que era, embreagem desregulada, não era tá galera, sabe o que era? A mola de segmento da entrada e saída de marcha, uma molinha bem pequenininha velho, tem que abrir o motor pra poder trocar essa mola velho, a mola de embreagem. Caralho, eu paguei 70 reais bicho, no serviço, a mola é pequenininha pra cacete, mas é cara pro peste velho, nunca foi uma molinha tão pequena pra ser tão cara na minha vida velho. Enfim, graças a Deus agora a moto tá de boa, passando as marchas na moral, ela fica até um pouco mais dura, porque a mola é nova né, a minha, ela tava mole, por isso que ela quando passava não descia a marcha. Ela tava cansada, na verdade, tava aberta, sabe, a mola não fica assim, ela tava assim ó. Então, bora tiozinho, bora tiozinho. Então, é, aí foi isso, por isso que quando eu passava a marcha, ela não descia a marcha de jeito nenhum. E aí foi isso, 70 reais, ô filha da puta, deixa atenção, ela tinha que ser a porra, na porra do telefone velho, caralho. Desculpa aí pelo palavrão galera, porque é fogo bicho, a gente sabe que um descuido a gente vai pro champo, essas bostas não vai não. Tá dentro da porcaria do carro deles, que levar uma porrada quem vai se ferrar é o carro, não eles, aqui é quem se ferra é nós velho, junto com a gente. E aí foi isso galera, foi, foi, foi um gasto assim, merecido né, minha moto já tá com quase 18 mil km, sim, lembrando, é necessário fazer a troca de ordem. Olha, tá, porque eles arreiam o óleo todo do motor, abre o motor, cai óleo de todos os lugares, mano, na moral. Eu tirei umas fotos, eu vou ver se eu boto aí pra vocês dar uma olhada, tipo editando junto com o rio. Será que quem é que será que tá me ligando? Vamos ver, vamos ver. Ah, não foi alguém me ligando. Vai galera no WhatsApp. Então galera, foi até bom ter lembrado também, tô pensando em fazer aí o WhatsApp do canal, tá? O WhatsApp do canal aí pra, pra galera que quiser trocar ideia, mandar salve, é mais rápido de falar comigo pelo WhatsApp. Só que pelo amor de Deus galera, por favor, velho. Se tiver de mandar mensagem pra mim no privado, pode mandar, eu respondo com certeza, mas não manda perguntando besteira não, velho. Na boa. Porque tipo, tem uns brothers meus que eu conheço, que é moto filmador também, e os caras falaram isso pra mim, velho. Tem gente que, eles criaram um grupo no canal, um grupo, né, no WhatsApp do canal deles, e a galera faz isso, pô. A galera fica mandando mensagem pra verra da besteira, mano. Tipo, ele disse mesmo que tem uns quatro caras, que todo dia, velho, todo dia, o cara passava o dia entre os caras, né, na verdade. Passava o dia inteiro perguntando, e aí, bicho, como é que tu tá? E aí, bicho, como é que tu tá? E aí, bicho, como é que tu tá? Pô, bicho, quer perguntar alguma coisa, pode perguntar na moral, mano, eu juro por Deus. Tudo que é mais sagrado que eu respondo na boa, sem frescura. Mas ficar perguntando a mesma coisa várias vezes é foda, velho. Por favor, velho, não faça isso não. Beleza? E pra galera aí que curte o canal, velho, que ainda não curtiu a página lá, curte lá, www.facebook.com.br Cidemotovlog, velho. Curte lá que muitas vezes eu deixo mais informações lá na página do que no próprio canal. Quer saber alguma coisa primeiro de todo mundo? Vai lá, velho. Vai lá na página que eu deixo as mensagens lá sempre falando a respeito do que vou fazer, o que tô fazendo. Esses dias eu ainda até meio afastado da página. Mas... Logo, logo eu já tô de volta, tá, galera? Então, se puder aí, curte lá e compartilha com seus amigos a página lá do Facebook. Beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha pra fortalecer aí no canal. Beleza? Compartilha com seus amigos. E favorita. É sempre bom. Já é? Valeu, galerinha. Até o próximo vídeo. Fui.